Oi, como é que você tá? Talvez você tenha tido um dia cansativo. Hoje eu vou cuidar um pouquinho de você. Vou preparar você pra dormir, ok? Espero que você relaxe, que você tire esse tempo pra você mesma, ok? Então, o vídeo de hoje vai ser uma pegada mais caseira. Eu espero que você goste, que eu tô fazendo com muito carinho, ok? Então, primeiramente, eu vou pentear o seu cabelo. Porque a melhor coisa é dormir com o cabelo penteado, né? Como é que você quer, eu tô falando comigo? Porque eu vou pentear o cabelo. Porque eu queria que você fique em um dia. Então, eu vou pentear o cabelo. Tchau, tchau. Tchau. Muito melhor do cabelo penteado, não é? Bom, deixa eu passar um zero para hidratar a sua pele, mas ele também é para reduzir os poros. Paros. Tchau. 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 Blink, blink, blink Tá espalhando seu rosto Blink, blink Blink, blink Blink, blink Deixa eu só pra você ficar mais rápido Deixa eu só passar um lip balm e não sei quando cega É muito girosinho, gente Tem que ter o fim Eu tenho essa versão São duas versões Deixa eu passar em você Deixa eu passar em você Perfeito Agora eu vou passar esse creme O seu rosto Ele é um creme Black snail Que é desse bichinho Aqui, ó Caracujo, eu acho Lésbica Acho que é lésbica Ele é ótimo pra pele Pensa num creme cheiroso Pensa num creme cheiroso Aqui Aqui Deixa eu passar Ó, eu peguei um monte Ajo demais É verdade Que é desse bichinho Que é desse bichinho Deixa eu passar nesse rosto E assim Que é desse bichinho É isso Que é esse bichinho É um monte de queira Eu vou passar em você Que é esse bichinho Eu não sei como explicar Mas esse cheiro É muito bom Espero que você tenha gostado do cheiro Deixa só Eu Peraí, deixa eu Gente, eu tô esquecendo as palavras Pentei sobre esse leque Ficado Perfeito Agora Deixa eu passar um body splash A gente passa no corpo pra refrescar, sabe? Tem um cheiro muito gostoso Tem um cheiro suave Deixa eu ir longe pra poder espiar no seu corpo Ok Pronto Ok Cheiroso Cheiroso Agora Deixa eu passar Esse é outro lip balm Só que ele tem cor Deixa eu passar só pra contornar a sua boca Bonito, né? Gosto dessa cor Enfim Agora Deixa eu passar um perfuminho Ele é muito suave Muito, muito suave Deixa eu passar aí muito bem Sorry É Deixa eu passar um recipiente Então Que se fosse Onde está Ó Um Ó 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 Deixa eu fazer em você Cheiroso, né? Agora Eu quero que você Eu trouxe aqui uma gala de água Pra você limper a água antes de dormir Porque a água é muito importante E alguma coisa que eu vou botar tudo Enfim Epa É só o meu pantom, tá tudo bem Bom trabalho Agora eu vou fazer um carinho no seu rosto, tá bom? Com as esponjinhas Eu vou deixar o meu coração Então, carinho, assim, para você ter me Perfeito. Então, o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado, espero que você tenha relaxado, espero que você tenha um bom zaninho, um bom zaninho, um bom zaninho. Não esquece de deixar o like, por favor, é muito importante para o vídeo. Deixe seu comentário para encaixar, desculpa, para encaixar o vídeo e se inscreva. Eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tá só linda, no coração, no coração, no coração, no coração de vocês. Oi, como é que você tá? Talvez você tenha tido um dia cansativo, hoje eu vou cuidar um pouquinho de você, vou preparar você para dormir, ok? Eu espero que você relaxe, que você tire esse tempo para você mesma, ok? Então, o vídeo de hoje vai ser uma pegada mais caseira. Eu espero que você goste, que eu tô fazendo com muito carinho, ok? Então, primeiramente, eu vou pentear o seu cabelo, porque a melhor coisa é dormir com o cabelo penteado, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?